Eu preciso me retratar com o Sr. Winter. Pra quem acompanhou aí a análise dos decks de Duskmore, dos Commanders pré-montados de Duskmore, viu que eu falei bastante mal desse comandante, né, dessa criatura lendária que é o comandante principal desse deck do Winter. Porém, eu volto a afirmar que entre os quatro decks, esse deck do Winter é o que tem a pior lista pra mim, tá? Na minha opinião, eu acho que é o deck que tem mais possibilidades de upgrades, tá? Mais espaço pra upgrades. Eu não gosto da lista individual, carta a carta, desse deck. Eu tô planejando trazer um guia de upgrades de todos os decks de Duskmore. Obviamente, eu quero jogar com eles primeiro. Eu já joguei com o Winter duas vezes, uma com ele pré-conzão e outra com ele já levemente alterado. E hoje eu vou mostrar algumas cartas que eu trouxe dentro da minha coleção, tá? Que melhoraram bastante esse deck. Obviamente, a minha ideia aqui não é dizer quais cartas você tem que tirar ou tem que colocar. Eu vou fazer uma análise sobre o arquétipo aí, sobre as estratégias que o deck tem. Quais são as fraquezas dele, né? Quais são as cartas que eu julgo que não trazem um power level muito bom pro deck. E quais os tipos de cartas vocês poderiam colocar no lugar, dando alguns exemplos de cartas. Beleza? Mas antes da gente começar, quero lembrar vocês que esse mês a Liga Magic vai sortear aí quatro decks, né? Os quatro Commanders de Bloom Burrell. São 40 decks que eles estarão sorteando esse mês aí pra vocês. a cada 100 reais em compras no site da Liga Magic, vocês ganham um cupom pra participar desse sorteio. Só que, obviamente, vocês utilizando aí o código PLANINALTA, vocês dobram esses cupons. Ou seja, ou seja, ou seja, vocês têm mais sorte aí pra conseguir ganhar, quem sabe, aí esse sorteio. Imagina só, você compra suas cartinhas pra melhorar um deckzinho seu que você comprou aí de Dusky More. compra suas cartinhas, ou então, putz, Thiago, tava na dúvida se comprava esse deck ou não. Agora eu resolvi comprar. Você compra esse deck, bota o código PLANINALTA e aí você dobra seus cupons, participa do sorteio e ainda ganha mais um deck. Já pensou? Aí vale muito. Eu desejo muita sorte pra todo mundo aí que usa o código PLANINALTA, porque não só, né, vocês estão se ajudando, mas também estão ajudando muito aqui o canal também com essa parceria. Valeu, Liga Magic, muito obrigado. E agora, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, pronto, tá na minha mesa já, vou mostrar carta a carta pra vocês com calma de como eu mexi o meu Commander, tá, o meu deck. Vamos lá, vamos começar falando o seguinte, sobre a estratégia principal aí do deck, tá. Cara, o deck basicamente é um deck que você quer milar muito desde cedo no jogo. Quando eu falei sobre essa questão do Winter ter um probleminha, que é, qual que é o probleminha do Winter? Ele quer que você tenha Delirium, ou seja, ele quer que você tenha quatro ou mais tipos de cartas no seu cemitério, só que quando ele vai voltar uma permanente, ele exila essas cartas. Só que a grande questão é, a partir do momento que você tem várias cartas de dois tipos diferentes, então, por exemplo, Criatura, Encantamento, Criatura, Artefato, Feitiço, Kindred, enfim. E a gente tem várias cartas nesse sentido, nesse estilo. Já tem no deck várias delas e a gente ainda pode botar muitas outras. O deck, ele acaba virando uma questão do seguinte, você alimenta muito o cemitério e normalmente você vai acabar exilando duas permanentes, né, duas cartas na verdade, pra voltar uma permanente. Então, você não precisa toda hora exilar quatro cartas. A não ser que seu deck esteja mal montado ou você esteja dando muito azar, normalmente você não precisa exilar quatro cartas, então você vai ter o delírio o tempo todo. Então, minha sugestão é, lá pro turno quatro ou cinco, que é quando você vai fazer esse cara, normalmente eu não acho interessante rampar pra fazer ele logo no turno três. Dá pra fazer? Óbvio que dá pra fazer no turno três. Mas seria uma explosão muito grande você conseguir no turno um e dois milar muita carta e rampar, tá, pra você fazer ele no turno três já voltando uma permanente. Seria incrível, não é impossível, mas é difícil, principalmente se você estiver jogando com uma versão não ultra, né, cara do deck, com uma versão com budget aí, né, ok, equilibrado, né. Então, normalmente esse cara vai entrar ali no turno quatro, turno cinco, já voltando uma permanente, seja um encantamento. Normalmente a gente vai querer um encantamento pra continuar alimentando o nosso cemitério, mas às vezes a gente não tem muita opção, tem que voltar o que tem no cemitério mesmo, tá. Ele vai voltar com esse marcador de finalidade, o que na minha opinião é uma coisa ruim também, né, porque você acaba perdendo essa carta se ela deixa o campo de batalha. Só que, primeiro que, se você voltar os encantamentos, já vai ser um pouco mais complicado porque os seus oprentes vão ter que ter remoção pontual de encantamento. Não é impossível no commander, mas é muito mais raro remoções de encantamentos e de artefatos que não sejam criaturas, do que de criaturas em si. Então, você voltou numa criatura, pode ser que você vá perder essa criatura, obviamente não vai ter mais ela de volta. Então, é importante que você não dependa muito de poucas, né, de específicas, né, de permanentes específicas. Ah, não, se esse encantamento foi zilado, pô, acabou meu jogo. Se essa criatura foi zilada, acabou meu jogo. Então, não pode depender muito disso, fora que, né, você precisa ter aí uma noção de que você vai depender um pouco da sorte, do famoso RNG, né, a aleatoriedade do que vai cair no seu cemitério. Você pode colocar cartas que manipulam o topo pra saber o que vai cair? Claro que pode, né. Tem cartas aí como o Scroll Hack, como o Tampo de Adivinhações do Sensei, né, que são cartas aí muito fortes, que você consegue manipular o topo. E são artefatos, então, eles podem ir no deck, né, diferente de outras cartas que fazem isso, mas são de outras cores. Então, assim, se você tiver essas cartas na sua coleção, ou não tiver problema em gastar zilhões de dinheiros aí com isso, tudo bem, pode ser uma alternativa. Bem, eu preferi manter ele um pouco mais budget, apesar de ter essas cartas na minha coleção, eu preferi jogar essas cartas em outro deck, que é o deck da Aminatou, que eu acho que faz muito mais sentido ter essas cartas. E, se vocês quiserem, aí o Guia de Upgrades, porque, assim, o deck da Aminatou é um deck que me surpreendeu negativamente, tá? Eu achei que ia ser um deck muito bom. Ele, em questão de lista, em relação a cartas novas e reprints, na minha visão, na minha opinião, ele é melhor do que o deck do Inter, tá? A lista, a carta a carta, é melhor do que a lista do Inter. Só que o deck jogando, o deck performando, né, ele tem, por exemplo, uma base de mana muito ruim, e ele tem uma abertura, ele tem uma necessidade, na verdade, de melhorias, na minha opinião, muito grande, pra fazer o deck ficar um pouco mais equilibrado. O deck, ele pode ser muito forte, dependendo da mesa, se for uma mesa muito lenta e tal, mas se for uma mesa muito rápida, e eu joguei uma mesa rápida recentemente, que vai, esse mesão de commander vai no canal aí em breve, tá? Vocês vão poder ver como que foi difícil. O deck rodou bem, mas não segurou, né, a explosão dos outros decks. Já o Inter, eu acredito que ele é um carinha que ele vai ter um pouco mais de resiliência nessa questão, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o deck em si. Quais foram as minhas alterações? Eu me preocupei muito com o early game. Então, por exemplo, eu botei aqui, ó, algumas cartinhas que, pro começo do jogo, elas podem ser muito fortes e ajudar a gente no nosso objetivo. O Sátiro, né, ele é um carinha que veio aí, se eu não me engano, acho que foi no deck do Yuma, inclusive, né, eu peguei ele lá, emprestado, né, emprestei do deck do Yuma pra botar aqui, pra testar nesse deck. E ele é um cara que entra no turno 2 já, então entra muito cedo em jogo, quando ele entra, você revela 4 cartas do topo, coloca um terreno na sua mão, então você garante seu land drop, e o resto no cemitério. Você alimenta o cemitério com 4 ou com 3 cartas, então é uma seleção muito boa. Obviamente que a gente vai depender da sorte. Se você revelar 4 terrenos, você acaba alimentando o cemitério, putz, com 3 terrenos. Então, se não tiver um terreno criatura, enfim, um terreno ater fato entre eles, você acaba não acelerando aí o seu delírio. Mas, novamente, é uma questão muito de, enfim, de aleatoriedade, mas esse cara é um cara muito bom, tá? O Milikin é outra carta que entra no drop 2, e que eu acho que é fortíssima, porque ele não só é um dork, né, que a gente chama, que ele rampa a gente, ele é uma criatura, artefato, custo 2,01, você vira, mila uma carta, então você toma uma carta do topo do seu grimório, joga no cemitério, e ele adiciona uma mana incolor. Então, novamente, é um cara que ele acelera aí, né, o seu early game, né, você pode fazer o winter um pouco mais rápido, mas ele tem a função de jogar, de alimentar o cemitério também. Essa carta, pra mim, é uma das cartas imprescindíveis nesse deck, se você não tem, deve ser uma carta de centavos, corra atrás pra melhorar o seu winter. E, por último, aqui no drop 2, temos o Ornitóptero do Paraíso, outra carta que eu acho muito forte também, porque ela é outro dork, né, é um 0-2 voar, que adiciona uma mana de qualquer cor, então vai poder ajudar também a rampar aí seu deck, fazer cartas maiores um pouco mais cedo, só que se ele cair no nosso cemitério, é uma criatura artefato. Então, por exemplo, eu pensei, talvez, quer dizer, eu pensava no deck, a gente tem o Sakura Tribe Alpder, que é uma carta que ele é muito comum, né, nos decks verdes, pra rampar, ele basicamente você sacrifica ele pra buscar um terreno e botar em campo de batalha virado. Ele é um ramp, tá, porque ele bota o terreno no campo de batalha, só que ele, primeiro, ele é só uma criatura e não tem outro tipo, já é esse primeiro começo. Segundo, ele alimenta o nosso cemitério com ele próprio. Ele pode ser uma carta, se você, assim, eu não tiraria ele, mas você pode encontrar, talvez, opções pra tirar ele também, tá? Eu acho que é mais uma opção de drop 2 aí, então a gente tem um early game forte, né, um começo de jogo bem forte pra gente já ter opções de drop 2 fazendo, né, rampando a gente e alimentando o nosso cemitério, mas esse cara já vem no deck e eu acho que esses 3 outros que eu mostrei nesse momento são um pouco melhores do que o Sakura Tribe Alden. Se você quiser tirar o Sakura pra botar algum outro, tudo bem. Eu talvez não tiraria, tá? Passando pra frente, temos aqui drop 3, drops 3, tá? Eu vou falar, ainda tem alguns drop 2 e 3 que eu adicionei, mas esses são mais específicos, tá? Cara, 6 é uma carta aí que foi lançada recentemente, ela não tá tão cara e eu acho que nesse deck ela é uma carta muito boa por dois motivos. Ela tem, ela é um 2, custo 3, 2, 4, né, alcance, isso aí, whatever, né, pode te ajudar ali no começo a parar um bichinho chatos, voadores, né, com até poder até 3, né, porque ele para bem. Só que tem duas habilidades que são muito legais. A primeira é relevante, né, quando ele ataca, você mila 3 cartas e coloca um terreno entre elas na sua mão, então você meio que garante seu lente drop e alimenta seu cemitério. E você tem a segunda que eu acho que é mais relevante nesse deck aqui. Enquanto for seu turno, as permanentes não terreno do seu cemitério tem retrace. E o que é retrace? Você pode congelar elas no cemitério descartando um terreno como custo adicional. Você paga os custos dela e descarta um terreno. Então, para voltar criaturas, para voltar os encantamentos que são muito fortes nesse deck, ele é muito importante. Então, às vezes ele entra e nem bate, mas mesmo assim já tem um papel importante no deck. E outro que eu gosto também é o Spring Bloom Druid, que é custo 3,1 barra 1. Só que ele tem essa mesma função parecida, com as outras cartas que eu mostrei, o Sátiro e a Sakura Tribe Elder, que é o seguinte, ele entra, você pode sacrificar um terreno. Se você fizer, você busca por dois terrenos e coloca em campo de batalha virado. Então, ele vai alimentar o seu cemitério com um terreno e ele ainda vai buscar dois terrenos. Então, ele te rampa um, você vai acabar perdendo um terreno, mas ele acaba te rampando um terreno aí, te ajudando bastante. De repente, se for um terreno artefato que você sacrifica, você já vai ter dois tipos no cemitério. E aí, uma outra cartinha que ela, cara, ela é muito baratinha também e ela veio recentemente em algumas coleções, né? A gente teve muitos decks de encantamento sendo lançados recentemente. Esse daqui, se eu não me engano, acho que é da Anictéia, que saiu ano passado. E é uma Harpia que custou 4,3,2 no começo do combate. No seu turno, cada jogador mila três cartas. Esse cara aqui vai ser importante não só para alimentar o nosso cemitério, mas também para interagir muito bem, já que ele faz isso todo o começo de combate, né? Ele vai ser muito importante para interagir com outras cartas que eu vou mostrar para vocês. Uma que já vem no deck e uma que eu adicionei para deixar a gente ter mais condições de vitória, né? Passando para frente aqui, a gente vai ter o Perennial Behemoth. Esse cara aqui, por que eu acho que ele é importante? Eu não... Honestamente, eu não sinto tanta necessidade de botar Ramonaps Cavator ou outras... O Crisol dos Mundos que está caríssimo, por exemplo, que são cartas que permitem você jogar terrenos do seu cemitério. Isso é legal, isso é bom, só que o Ramonap é uma criatura e o Crisol é um artefato e um artefato caríssimo. O Perennial Behemoth, ele não só é um artefato criatura, que quando cai no cemitério ele alimenta dois tipos, ele permite a gente jogar os terrenos do cemitério, mas ele tem um Unearth, né? Que você paga dois, ele volta do cemitério e aí você exila ele no final do turno, né? Então, assim, se ele caiu tombado e você, de repente, pô, precisa de um terreno ou alguma coisa, cara, esse cara consegue voltar, né? Pelo Unearth e você consegue voltar o terreno ali, principalmente se for algum tipo de terreno utilitário. E aí tem não só os terrenos utilitários do deck, né? Mas tem o terreno utilitário que eu coloquei que eu achei muito interessante e vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Aqui, o Massacre Vorm, o Vorm do Massacre, ele tá como um exemplo de criatura que eu acho que você precisa colocar no seu deck tirando outras criaturas menos impactantes. Então a gente vai ter algumas criaturas, vou dar um exemplo, tem a... Eu acho que tem duas criaturas nesse estilo, né? Que é aquela centopeia, né? Uma formiga gigante, eu acho que tem uma outra criatura parecida com essa também. A formiga gigante é um 7x7 quando causa dano você coloca uma cópia dela. Cara, eu não acho essa carta tão boa. No melhor dos casos, você voltou no alto cemitério logo no começo do jogo, em turno 4, é um 7x7, que seus oponentes podem dar uma remoção ou ela pode ser bloqueada. Enfim, o que essa carta aqui propõe é quando ela entra no jogo ela já causa uma destruição. Ela vai dar menos 2, menos 2 para as criaturas do seu oponente e para cada criatura que o oponente controla aqui morrer, aquele jogador perde 2 de vida. Então, se você der uma mini global e matar várias criaturas do seu oponente, você vai fazer todo mundo perder 2 de vida, o que é ótimo, né? A gente quer não só ficar dependendo de bater, mas isso aqui poderia ser uma ótima carta para ajudar, enfim, a finalizar ou deixar os oponentes com bem pouca vida. Mas ele se mantém, ele mantém essa habilidade, né? De quando um ateu, o teu ocupante morre, ele perde 2 de vida. Então, se ela ficar, quanto mais tempo ela fica em campo, mais perigosa ela se torna para os seus oponentes, né? Ainda mais se rolar uma outra global, alguma coisa do tipo. Eu acho essa carta imprescindível. Um outro exemplo dela, um outro exemplo de carta, assim, que pra mim não é tão forte como ela, mas também é muito boa. E nesse deck aqui, nesse deck aqui, na minha opinião, ele carece muito de globais. Ele carece muito de globais, na minha opinião. E aí, se você tiver esse cara aqui que é uma mini global ou, por exemplo, a Garota Massacre quando entra da menos 1, menos 1, se uma criatura morre, dá menos 1, menos 1 para todas as criaturas e se uma criatura morre, ela repete esse efeito, que normalmente é uma global também, é uma outra carta que pode, né, dar mais consistência nesse tipo de efeito. Aí a gente vai ter aqui Charnel Serenade, que é uma carta que veio esse ano aí, tá? Esse tipo de carta no comando tá vindo, assim, frequentemente, que é uma carta que você conjura, ela vai, depois ela é exilada com o marcador de tempo, quando acaba o marcador de tempo, você conjura de novo, ela é exilada, então assim, é uma carta que ela só falha se alguém anular ela, senão ela vai ficar num ciclo de repetição infinito. Você pode pagar ela, 4 por ela, né, e aí fazer o Surveio 3. O Surveio 3 é muito bom nesse deck porque basicamente você vai manipular o topo, que é o que eu falei, é uma grande dificuldade, então se você manipular o topo ali, olhar 3 do topo e deixar no topo ou botar no cemitério, é uma seleção muito boa. E depois você devolve uma criatura do seu cemitério com o marcador de finalidade, então faz o que o nosso comandante faz, só que não permanente, só criatura, né? E aí exila com 3 marcadores, é de tempo. Você pode pagar 3 também no começo, né, de repente você quer gastar menos manas e já pagar 3 pra suspender ele, ele fica suspenso com esses 3 marcadores a pôr apenas 3 de mana. Lembrando que, novamente, a cada 3 marcadores que saem dele, ele vai ficar se repetindo até que alguém anule essa carta, tá? E aí nós temos uma carta que eu acho que, cara, eu achei até esquisito não ter vindo nesse deck, mas eu... o Surconrad, ele veio em 2 decks esse ano, tá? Então acho que faz até sentido talvez eles pensarem pô, a gente tá botando muito o Surconrad nos decks então tá ficando muito óbvio, assim, tá ficando muito repetitivo, né, as Wing Conditions e tal, mas, cara, não tem como não botar o Surconrad, né? Toda vez que outra criatura morre ou uma criatura colocada no cemitério de qualquer lugar sem ser do campo de batalha ou uma criatura deixa o seu cemitério, ele causa um de dano a cada oponente e paga 2, cada jogador mila uma carta. Essa carta aqui, cara, é uma carta crucial, uma segunda Wing Condition nesse deck, obviamente que, ah, Thiago, sei lá, vai milar metade do deck pra ele matar alguém, não, mas ele vai de pouquinho em pouquinho ou então quando ele entra mais num late game a galera já tá com pouquinha vida você consegue matar e aí lembra do Mind Wreck, né, Harpy que eu falei? É uma carta que junto com o Surconrad na mesa, cara, aí é doideira porque cada jogador mila, então esse carinha aqui vai tá contando pra cada carta, né, que vai no cemitério, então assim, é uma... é um plano B, diria eu, sabe, não é exatamente um plano B, eu acho que é só mais um plano, mas é um plano B. Vou falar aqui sobre o Greater Tanook, eu não acho que é uma carta crucial, mas é uma interação interessante, bonita, né, essa frase, interação interessante. É... custo 6, 6,5 atropelar. A gente normalmente vai querer pagar 3, né, que é descartar ele da nossa mão, buscar um terreno básico, colocar no campo de batalha virada, então no turno 3 ele vai ser um ramp que ele já vai alimentar nosso cemitério com uma criatura e um encantamento, então ele é bem, bem honesto, tá, mas não é uma carta tão forte, não é como se ela fosse crucial, talvez dê pra arrumar espaço no deck com ele aí, tá. Esse terreno aqui, mais uma carta de Modern Horizons 3, cara, Modern Horizons 3 tem muitas, muitas cartas boas pra gente alimentar esse deck aqui, pra gente melhorar esse deck. Nesting Grounds, ele é um terreno que vira de sua mana incolor, ou pagar um vira, move o marcador de uma permanente alvo que você controla pra uma outra permanente alvo que você pode ativar como feitiço, isso é importante, tá. E pra que que vai servir isso? Tirar os marcadores de finalidade das nossas criaturas que a gente não quer que sejam exiladas. Isso aqui é muito forte, gente. Eu testei isso aqui, cara, isso aqui é uma carta que, na minha opinião, imprescindível, tá, um must have nesse seu deck, se você tá jogando de Winter, você precisa ter ela. Tem uma versão em forma de criatura dessa carta também, tá. Eu não tenho ela aqui e eu acabei não colocando, mas vale a pena dar uma pesquisada aí, dar uma olhada na Liga Magic, eu acho que é uma carta que não é muito cara, tá. E aí você tendo duas cartas dessa no deck, você tem uma, né, uma repetição aí de uma recursão de uma mecânica que é muito importante pro deck. E aí eu vou falar sobre, cara, três cartas que, na minha opinião, são imprescindíveis pra você ter nesse deck. São surreais de forte, tá. A primeira, Babalizaga, Night Witch, tá. Custo 3, 3, 3, você vira, sacrifica até três permanentes. E se tiver três ou mais tipos de carta em três permanentes sacrificadas, cada oponente perde três de vida e você compra três cartas e o melhor, você pode fazer a qualquer momento, não precisa fazer como feitiço. Isso aqui me deixa muito feliz porque, né, a gente sabe o quanto isso nerfa uma carta, né, quando só pode fazer como feitiço. E aí, cara, por que essa carta tem tanta sinergia com esse deck? porque normalmente você vai sacrificar as permanentes que você precisa pra fazer o seu delírio, né, você vai fazer esse life drain aí, fazer cada oponente perder três, você vai ganhar vida e você vai comprar três cartas. Então, isso aqui é uma mecânica de draw absurda, uma mecânica de carta de vantagem absurda. É muito difícil os oponentes deixar a Babalizaga na mesa. Então, conjure ela quando você tiver aí uma certa segurança, tá. Não vai me conjurar ela quando alguém quiser dar uma global, alguém tá doido pra dar uma global e aí você perde ela. Não que ela não consiga voltar, né, a gente consegue recuperar ela, mas dá pra usar ela com uma forma um pouquinho mais segura, mais inteligente pra gente aproveitar ela aí da melhor forma pelo menos uma uma vez, uma habilidade dela, né, um triggerzinho desse rolando. Isso aqui é muito forte. Lembrando, você pode sacrificar duas permanentes, não precisa sacrificar três, por exemplo. Você sacrificar uma criatura, um artefato e um encantamento, uma criatura, um artefato e um terreno. e aí você vai fazer a habilidade da bala balizaga. Isso aqui pra mim é imprescindível no deck. Isso aqui é outra carta imprescindível no deck, mais uma vez, Modern Horizons 3. Ripples of Undeath. Custo 2 encantamento no começo do seu, da sua, é, pré-combate main phase, então da sua fase principal, né, depois do que você dá o draw, você mila três cartas. E aí você pode pagar uma mana e três de vida. Se você fizer isso, você coloca uma carta delas, entre elas, na sua mão. Então, assim, card advantage junto com o que a gente mais quer fazer, que é milar. E ela custa 2. Então, assim, entra naquele hall de cartas de early game que são muito impactantes e importantes pro nosso deck. Então, você começar com isso aqui no turno 2, cara, é fortíssimo, não só pela recursão, né, de cemitério, assim como a recursão de mão. Você pode, putz, eu não queria que essa carta fosse pro cemitério agora. Paga um, três de vida e você vai colocá-la na sua mão. É imprescindível pra esse deck. E aí, cara, uma carta que eu achei esquisitíssimo não colocarem no deck que são as batalhas. E aí, a gente vai ter uma série de batalhas que dá pra encaixar nesse deck, tá? Uma delas, se eu não me engano, é uma que você... Tem uma batalha preta, eu não tenho ela e aí eu acho que pode caber nesse deck se você tiver. É uma batalha que você destrói todas as criaturas não lendárias ou todas as criaturas lendárias. E aí depois, ela vira, se eu não me engano, a Marquesa do outro lado. Tem uma outra que eu acho que quando entra você dá menos 4, menos 4 pra todas as criaturas, também é preta. Então assim, deem uma procurada nas batalhas. Eu acho que vale muito a pena. É um tipo de carta que não tem no deck. Então é mais um tipo de carta pra alimentar o seu cemitério. Então você pode... Tem... Tem batalha verde que você busca a criatura no seu... No seu deck, bota na sua mão, no cemitério. Então assim, tem vários tipos de batalha que dá pra colocar no seu deck, tá? Dá pra melhorar esse deck com esse tipo de carta. Só que essa aqui específica pra mim é uma... É uma batalha imprescindível nesse deck também. É a batalha... É a invasão de Xandalar. Custo 5. É... Conforme ela entra, né? Só pra explicar o que é uma batalha. Você tem que dar um oponente pra proteger ela. Se ela ficar... Você pode atacar ou qualquer jogador pode atacar ela. Se ela ficar sem esses marcadores, ela entra com 4 marcadores, ela vira, né? Alguma outra coisa. Do outro lado, ela é um encantamento que no início da matação você pode colocar um card permanente da sua mão no campo de batalha. Isso aqui, gente, não interessa pra gente, tá? Então você nunca vai atacar essa batalha. Você normalmente vai trazer essa batalha do seu cemitério pro campo de batalha porque quando ela entra no campo de batalha você devolve 3 permanentes alvo do seu cemitério pra sua mão, tá? Isso aqui no mid-late game quando o seu cemitério tá lotado e você... Se você tem uma carta como o Nesting Grounds isso é absurdo. Por quê? Olha a interação absurda. Você volta a invasão de Xandalar com a sua comandante, beleza? O Winter. Você vai tirar o marcador de finalidade dela e vai jogar pra qualquer outra permanente que você não queira que seja exilada. E aí você vai sacrificar a invasão com a Babalizaga pra comprar e mais uma outra permanente ou duas se tiver muito ruim mas normalmente vai ser mais uma ou outra pra drenar 3 de vida e comprar 3 cartas. E aí na próxima turno você vai fazer tudo isso de novo. Isso é surreal de forte. Eu consegui fazer isso em um dos games que eu joguei com esse deck e assim, é muito, muito, muito forte, galera. Muito, muito forte. De resto, vamos hablar sobre o resto. Aqui eu vou ter as cartas que eu não tirei, tá? Então eu vou ter Simulac Solene eu acho que não vale a pena tirar essa criatura tá ótimo é artefato. Dá pra tirar o Servo Brunido dá pra tirar eu não tirei ainda por falta de colocar algo melhor no lugar mas eu acho que dá pra tirar, tá? Custo 3, 2, 2 sacrifica busca 2 dos terrenos básicos na campo de batalha ele te rampa e alimenta bem seu cemitério mas é muita mana, né? São 6 manas pra fazer isso. Isso aqui eu também não tiraria, tá? Rei Wiremite custa 1 barra 1 quando ele morre e você ganha 2 de vida. Paga 1, sacrifica ele exila um artefato ou encantamento que não seja criatura. E esse cara aqui é muito importante, tá? Principalmente porque as cartas que mais podem ser ruins pra gente as cartas que mais podem ser ruins pra gente são artefatos encantamentos que por exemplo supondo que alguém tem um encantamento que não deixa as cartas irem pro cemitério as cartas são exiladas ou algo do tipo então o Rei Wiremite é bem importante nesse deck, tá? Nyx Weaver pra mim criatura encantamento meu Deus a minha gata está morrendo aqui, tá? Vocês provavelmente devem estar ouvindo ela gritando mas enfim ela não está passando mal ela está no banheiro deitada e só gritando como maluca mas tudo bem. Vamos lá Nyx Weaver encantamento criatura custo 3 no começo eu piquipe mila 2 cartas paga 3 exila ela devolve uma carta do cemitério pra sua mão muito boa também não tiraria uma das melhores cartas desse deck esse cara aqui eu quis muito tirar ele mas eu deixei ele só pelo meme, tá? custo 3,3,3 custo 3,3,3 atropelar no começo combate seu turno você mila uma carta e escolhe um oponente aleatoriamente eu não gosto disso, tá? mas isso é muito bom sabe por que eu deixei? porque se escolher aleatoriamente num mesão casual é a chance de você machucar muito alguém sem sem tipo assim sem dizer que a culpa foi sua você bateu em alguém e você fala assim putz cara não queria bater em você você que deu azar porque ela vai ganhar mais um mais um pra cada tipo de carta entre as cartas do seu cemitério então supondo que você esteja no delírio ela pode ser uma carta 7,7 atropelar que putz cara vai machucar muito alguém lembrando que ela vai ganhar indestrutível então assim por mais que seja randomicamente falando cara eu deixo só pelo meme e pela essa questão de poder machucar alguém botar pressão em alguém sem necessariamente você pegar esse desgosto da pessoa e falar cara infelizmente é isso deu azar Stitcher Supplier outra carta que não dá pra tirar do deck tanto porque ela entra no early game e já mila 3 cartas e você pode você vai querer sacrificar ela em algum momento também ou fazer um champ block aí bloquear alguma criatura grande pra ela morrer e você milar o cemitério novamente cara essa é uma das poucas cartas grandonas desse deck que eu gostei muito e eu acho que vale a pena manter tá custo 7,7,7 atropelar e ímpeto e no delírio né quando ele ataca se tiver 4 ou mais tipos de cartas as outras criaturas ganham mais 4 mais 4 então assim me carece acho um pouco de dar outras coisas tipo dar atropelar pras outras criaturas esse cara ficaria muito mais forte eu não senti que esse é um deck que você vai fazer muita criatura na mesa não vai você pode ir pra essa meio que pra essa linha de botar ficha bastante coisa mas normalmente não só que não quer dizer que não tenha como fazer tem várias cartas que colocam ficha tem algumas cartas que colocam ficha você pode adicionar mais cartas que colocam ficha e mesmo que ele bata por exemplo ele bate um oponente e aí duas três outras criaturas ganham mais 4 mais 4 já é um poder muito grande de você finalizar um jogo por exemplo e fora que ele é encantamento criatura a gente vai ter a Hornet Queen essa aqui também é outra que parece uma carta boba mas ele é muito forte porque normalmente a gente vai usar ela de forma defensiva lembrando que eu falei dos tokens essa é uma carta que bota 4 tokens só que por que ela é importante cara 4 bichinhos 1 barra 1 voar e death touch é muito forte então assim se você conseguir fazer ela ficar voltando do cemitério toda hora tirar o marcador de finalidade sacrificar voltar de novo ela é uma carta muito importante porque ela vai fazer bastante board ou vai te proteger de ataques com voar dos oponentes e por último carta que eu não tiraria criatura que eu não tiraria do deck é o Noxious Gearhook carta que é uma remoção ele é uma criatura artefato e cara ele ainda te ganha vida então assim faz muita coisa numa carta só então eu acho importante deixar ele no deck beleza? passando pra frente aí cara eu não mexi nas pedras de mana eu não mexi muito também nas instantâneas isso é uma coisa que eu preciso falar esse deck tem pouco instantânea então eu senti muita dificuldade em ter instantânea no cemitério eu adicionaria mais instantâneas no deck então a gente tem cara tem uma carta nova de Dusk Morning mesmo custo 4, 2 qualquer uma verde e uma preta destrói permanente alvo se você tiver delírio ela custa uma verde e uma preta custa 2 a menos então essa carta é muito legal pra botar no deck eu não peguei ela ainda mas vou pegar a carta baratíssima também de centavos e ela cabe muito bem porque ela é basicamente um troféu do assassino que também é outra carta que cabe no deck só que o troféu do assassino ele destrói permanente seu oponente busca um terreno então assim eu acho que é um drawback bem ok pra você destruir qualquer tipo de permanente eu colocaria as duas então esse deck carece um pouco na minha opinião de interação também tá tanto que a única instantânea que quebra que destrói alguma coisa aqui é o Putrefye que é uma muito boa não tiraria Aracnogenesis vai proteger a gente né previne todo o dano que seria causado a gente por criaturas que nos atacassem né e vai criar provavelmente aranhas que a gente pode finalizar lá com o nosso bichão que dá mais 4 mais 4 o Harrow que é basicamente aquele outro bicho nosso né ele sacrifica um terreno a gente busca dois então a gente alimenta cemitério e rampa então é tipo aquele outro bichinho que eu botei a mais Grizzly Salvage vai revelar 5 cartas do topo você coloca uma criatura ou um terreno na sua mão ou um resto de cemitério muito bom também e o Grapple with the Past você emila 3 cartas e aí você pode retornar uma criatura ou terreno do seu cemitério pra sua mão não tiraria essas cartas de jeito nenhum e novamente são poucas instantâneas eu botaria pelo menos mais umas 2 a 3 instantâneas que possam ser de custo baixo e de interação aí com o deck dos seus oponentes tá agora como o feitiço gente não tem muito segredo não tá esse daqui eu não gosto eu não gosto dessa carta mas ele tem dois tipos né feitiço e kindred então ele vai te botar um tokenzinho aí e ele vai ter o retrace se dá pra você conjurar do cemitério então não é de todo mal eu não gosto eu acho a habilidade dele meio whatever mas ele vai ter outras funções melhores do que a própria habilidade The Ludge of Doom que é o Toxic Deludge só que eu também acho isso um pouco fraco mas como o deck carece muito de globais eu não tiraria ele dá menos x menos x pra todas as criaturas onde x é o número de tipo de carta do cemitério é uma carta condicional então se você tiver com 4 ou mais vai ser uma carta boa se você tiver no começo do jogo desesperado e você não tiver com o cemitério alimentado aí aquilo né deu tudo errado então ela não vai ser um reset não vai te salvar é isso deu tudo errado ela não vai te salvar entendeu aí nós temos harmonizar compra 3 cartas é uma carta facilmente retirável do deck principalmente se você tem cartas de power level maior que te dão card draw ou card selection tá então não tirei mas eu acho que é uma carta que dá pra sair Culling Ritual é uma carta que eu gosto muito custa o 4 destrói cada permanente não terreno que com valor 2 ou menos e você adicionar uma mana preta ou verde pra cada permanente destruída muito bom essa daqui eu acho que ela é muito boa porque ela vai te salvar aí talvez do mid game meio complicado meio esquisito principalmente com oponentes que estão jogando com muito token alguma coisa do tipo ou que ramparam muito estão dependendo muito de pedra de mana e aí você ainda consegue juntar um monte de mana e fazer alguma coisa e por último aqui o Convert to Slime é outra carta que eu não gosto muito mas eu também não tirei porque enfim é mais uma remoção mais uma interação como esse deck tem pouca carta de interação né destrói até um artefato criatura e um encantamento alvo eu acho que você não quer usar isso aqui nas suas permanentes tá se você tiver que usar isso aqui nas suas permanentes pra poder alimentar o delírio é porque o negócio tá indo muito mal se você tiver delírio aí você vai criar né um green use né xx onde x é o total de valor das permanentes destruídas então isso aqui é um custo 5 você vai destruir 3 permanentes dos seus oponentes e vai criar um bichão é basicamente isso então não gosto muito mas eu acho honestíssima tá mas algumas coisinhas realmente é pô eu pensei até em tirar e botar outra coisa mas é custo 1 né cara pode voltar qualquer coisa então não desespero você pode ajudar pode voltar qualquer coisa de um cemitério né não só do nosso qualquer criatura no caso rampant growth ele rampa é um feitiço de custo 2 então acho que é bem bom assim ali game também alimenta o cemitério multi também é um feitiço revela 4 cartas do grimório coloca todos os terrenos na sua mão e resta o cemitério então alimenta bem também não garante que a gente vai ter o land drop mas garante que a gente enche o nosso cemitério e por último outra cartinha bem pontual de compra né o knight's whisper custa 2 compra 2 e perde 2 vidas também não gosto poderia por exemplo ser substituída aqui aí eu vou não coloquei no deck mas eu estou pensando tá é uma carta que pode ser substituída por exemplo como cartas como arena frexiana que vão te dar um de dano todo turno mas vão te garantir o draw todo turno fora que são encantamentos então você arranja um equilíbrio maior entre os tipos diferentes de cartas tá e aí falando sobre encantamentos vamos lá bind of the old gods é um encantamento saga quando entra destrói uma permanente depois procura floresta depois dá death touch para suas criaturas pô não tiraria do deck é a remoção pontual muito boa crawling sensation acho uma carta fraca mas também não tiro porque é um custo 3 que no early game ele vai toda piquip te milar duas cartas e toda vez que você mila uma ou mais cartas é não toda vez que uma ou mais terrenos são colocados no cemitério de qualquer lugar pela primeira vez em cada turno você cria um inseto um barrão não tiraria é uma forma de alimentar o cemitério e também é uma forma de criar insetinhos criar criaturas que podem ou proteger a gente dar o champ block ou ameaçar com aquele nosso bichão lá entre the pit custo 3 você pode olhar o topo do seu deck qualquer hora você pode conjurar mágicas do topo do seu deck sacrificando permanente não terreno em adição aos seus custos é muito bom também porque novamente ela não vai alimentar o cemitério mas ela vai fazer a gente poder interagir com a nossa própria board e selecionar o que a gente quer que vá pro cemitério é bem ok na minha opinião cemitério tempering eu vi muita gente falando mal dessa carta e tirando essa carta de alguns guias de upgrade eu não tiraria então vamos lá custo 3 hideaway 5 quando ela entra você olha 5 cartas do topo do seu grimório e exila uma nela virada pra baixo no começo do upkeep você mila 3 cartas gente, milar 3 cartas todo o começo do upkeep é muita carta é muita carta se tiver 20 ou mais cartas no seu cemitério você pode jogar a carta que você enfim exilou aqui sem pagar o custo porque eu acho que essa carta é muito boa cara, ela vai te milar 3 cartas todo upkeep então vai alimentar o seu cemitério muito rápido entrando cedo no jogo no turno 3 ela é muito rápida não é difícil de ter 20 ou mais cartas no cemitério eu não acho nem que é uma coisa que você precisa ter desespero pra poder conjurar a não ser que você tenha exilado uma coisa muito boa mas enfim não acho que é um tom de desespero você vai chegar lá uma hora ou outra se o jogo estiver rodando bem e quando você já tiver feito a carta do hideaway e você estiver tranquilo em milar lembrando que você pode então se estiver ruim e você não estiver querendo milar você não precisa mas normalmente você vai querer normalmente se o jogo estiver indo bem pra gente a gente vai querer milar mas é você pode e você pode sacrificar ela depois pra uma babalizaga ou qualquer outro efeito pra enfim fazer alguma mecânica alguma habilidade e aí volta ela novamente e quando ela voltar ela vai ter o hideaway 5 de novo por último gente demonic covenant que aí é brabíssima essa aqui eu não consegui conjurar ainda em nenhum jogo mas a carta é muito forte ele é um encantamento kindred então tem dois tipos aí custo 6 toda vez que um ou mais demônio que você controla ataca o jogador você perde um de vida e compra uma carta card vantagem no começo da endstep você cria um demônio 5x5 com voar e aí mila duas cartas se duas cartas compartilham todos os tipos foram miladas dessa forma você sacrifica isso aqui é bem difícil tá gente se a gente tiver montando um deck com uma quantidade razoável aqui de cartas diferentes é bem difícil pode acontecer de a gente milar dois terrenos e aí cara é a vida mas lembrando que a gente tem vários terrenos que são artefatos vários não né mas a gente tem três terrenos que são artefatos então tem terreno que é a criatura então até nisso a gente pode dar uma certa sorte mas a verdade é que pra gente sacrificar esse cara a gente vai ter que dar um azar só que aí ela é uma permanente que pode voltar com o nosso comandante facilmente então não é um grande problema tá e aí por último carta desse deck aqui que aí eu deixei essa daqui por último que gente isso aqui é outro incondition junto com o nosso Sir Conrad que que ela diz toda vez que umas cartas são colocadas no seu cemitério do seu grimório cada oponente perde um de vida pra cada tipo gente isso aqui é absurdo quando você tem duas permanentes aí na mesa milando o seu grimório todo turno então se você mila três quatro cinco cartas todo turno isso aqui é absurdo isso aqui provavelmente vai tirar quatro cinco de vida dos seus oponentes todo turno tá e aí depois você paga cinco pra quando você desbloquear essa porta você mila três e devolve uma criatura do cemitério pro campo de batalha isso aqui é uma das cartas principais desse deck tá muito boa e aí o que eu botei um pouquinho mais de adição aqui tá um Toxic Deludge pra gente poder ter mais uma global é uma carta boa e eu botei mais pela questão de ter isso na minha pool de cartas a Toxic Deludge agora ficou muito barato graças ao Wizards aí que reimprimeu essa carta em vários commanders do ano passado essa carta caiu de R$80 pra menos de R$50 acho que tá uns R$30 por aí então tá muito acessível e vale a pena é uma carta muito boa dá menos X menos X pra todas as criaturas até o final do turno sendo X a vida que você paga diferente daquela outra que depende do cemitério essa aqui depende da sua vida então se você tiver aí pô num começo de jogo se os oponentes botaram muito bicho na mesa aí você paga uns cinco de vida dá uma globalzinha e tá tudo bem outra carta aqui cara eu não sei como essa carta não veio nesse deck e honestamente essa carta pra mim é uma auto-include em todos os decks de BG é a baixa de guerra cara é um custo seis que destrói artefato, criatura, encantamento terreno e planeswalker cara se você pagou seis e não tem planeswalker na mesa você destruiu quatro você já tá muito bem muito bem só que ela é um feitiço lembra que a gente já tem muito feitiço ela e o Toxic Delange são dois feitiços então eu colocaria ela mas novamente pensa em interações com instantânea eu por exemplo coloquei essa carta aqui mas ela é mais uma representação tá o que ela diz é a técnica de encarnação custo cinco tem o demonstrar se você fizer algum oponente seu copiar essa mágica você vai copiá-la também então você faz ela duas vezes você tritura cinco cartas que é muito forte pra esse deck depois devolve um carta de criatura do seu cemitério pro campo de batalha só que novamente a gente tem que ver aqui o quanto de feitiços né a gente tem por quê? tem uma carta nova que saiu nessa coleção que também custa cinco duas pretas e três qualquer só que ela é uma instantânea e ela devolve uma criatura do seu cemitério pro campo de batalha ou destrói a criatura alvo então ela pode ser uma interação de destruição e pode ser um reanimate no passe eu jogaria com as duas porque essa aqui tem a habilidade de milar então é o que a gente quer fazer nesse deck então eu jogaria com as duas a outra eu ainda não tenho também é uma carta baratíssima devo pegar em breve e por último a Liliana a Liliana ela vai ter duas habilidades que enfim jogam bem com o nosso deck né ela é uma Planeswalker então colocar mais Planeswalker eu acho super positivo é mais um tipo de de carta no deck custa cinco cinco de lealdade o mais um você cria uma ficha de zumbi e coloca dois cards de topo do primório do cemitério então você vai estar botando o bicho na mesa e alimentando o cemitério o menos três você devolve a carta de criatura do seu cemitério pro campo de batalha e ele vira um zumbi então assim é basicamente você já pode fazer ela por cinco e devolver um bicho do cemitério pra mesa ou se você estiver precisando de de alimentar o cemitério bota um token pra proteger ela e alimenta o seu cemitério essa carta também acho que é uma carta muito, muito boa e quanto mais criaturas de qualidade você tiver no seu deck principalmente criaturas quando entram fazem algum efeito melhor essa Liliana é tá então eu acho que é uma carta que também deveria ter sido obrigatória de ter vindo no deck agora pra finalizar vou falar dos nossos queridos Planeswalkers gente eu vi muita gente falando sobre tirar um ou outro aqui eu acho que se você for tirar algum desses Planeswalkers pra colocar alguma outra coisa no lugar eu acho que você deve focar em colocar Planeswalkers no lugar que talvez sejam melhores o Griste em si eu não acho que tem um Planeswalker melhor do que ele tem o Planeswalker que é o Tivar eu tô pensando muito em testar o Tivar que o Tivar também faz cartas do seu Grimoro caírem no seu cemitério e volta a carta do cemitério pra mão então é uma recursão tô pensando em testar mas não pra tirar o Griste do deck é mais um Planeswalkers de custo baixo que poderia entrar no começo do jogo o Griste 3 de lealdade mais um ele cria um inseto e você mila uma carta e aí se um inseto foi milado você repete e bota um marcador de lealdade nele não acho que a gente vai conseguir fazer muito isso a não ser que você procure muitos insetos bons aí que dê pra colocar no deck inclusive eu tirei alguns insetos que eu não acho que são bons então isso aqui esquece vai ser basicamente botar um bicho e milar uma carta é isso o menos 2 você pode sacrificar uma criatura se você fizer isso você destrói uma criatura ou Planeswalkers o menos 2 dele é muito bom você pode sacrificar uma criatura encantamento uma criatura artefato alimentar o seu delírio e ainda destruir outra permanente é uma interação muito boa e o menos 5 cada opente perde vida igual ao número de criaturas no seu cemitério isso aqui pode ser um finisher um plano B também pra finalizar a gente vai ter o Obnix custo 5 eu acho ele muito pesado mais um dele você compra uma carta e perde 1 de vida não tem sinergia com baralho o menos 3 se destrói uma criatura não tem sinergia com baralho mas é uma remoção pontual e no menos 8 oponente alvo ganha um emblema toda vez que ele compra uma carta você perde 2 de vida é só o oponente alvo eu não tirei do deck mas eu acho que é uma carta sim passível de ser removida aí você tem que fazer as contas de o que você tem que fazer as contas o que esse cara está no deck Planeswalker então ele está alimentando o cemitério com outro tipo ele é um draw e ele é uma destruição tudo isso para uma mesma carta então se ele cai no cemitério ele alimenta como um Planeswalker se você faz o mais 1 você compra o menos 3 você destrói então se você conseguir substituir ele por algum outro Planeswalker que vai te dar ou mais sinergia com baralho ou alguma outra permanente alguma outra carta que vai te dar draw ou essa questão de remoção talvez você possa tirar esse cara Renan 7 custa 5 5 de lealdade mais 1 se revela 4 cartas do topo de sua memória coloca todos os terrenos na sua mão e o resto do seu cemitério gente, alimenta muito bem o cemitério só que ele custa 5 então ele demora bastante para vir demora para entrar o 0 você coloca qualquer número de terrenos da sua mão no campo de batalha virado bom também o menos 3 você cria um trifolk com alcance que o poder e resistência é o número de terrenos que você controla então você bota um token grandão e o menos 8 devolve todos os permanentes do seu cemitério para a sua mão aí é ruim né tipo, se fosse para o campo de batalha seria muito roubado o Renan 7 gente é outra carta que eu não tirei novamente ele é Planeswalker ele tem 4 habilidades o 8 é muito difícil de fazer mas era uma carta interessante o que eu sugiro para vocês dependendo de como está se você costuma jogar muito com o mesmo playgroup e é um playgroup com decks um pouco mais acelerados um pouco mais rápidos cara, custo 5 pode ser uma carta pesada então talvez valha a pena substituir isso por alguma coisa de custo 2 custo 3 mais interativa beleza? e por último nossa querida professora Onix custo 6 outra carta bem pesada toda vez que você conjura o copinho uma instantânea ou feitiço cada vez que a gente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida a gente não tem não é um deck de Spell Slinger tem a gente dá para fazer uma contagem aqui por cima deve ter umas 15 20 instantâneas ou feitiços mas até ela entrar em campo a gente já usou bastante já pode ter usado 1 terço dessas cartas o mais 1 você perde 1 de vida olha 3 cartas do topo do seu grimório coloca a mão na mão e o resto do cemitério pô, ótimo alimento do cemitério e ainda é ainda é seletivo o menos 3 cada oponente sacrifica uma criatura com maior poder então é uma remoção e aí vai ser global global assim para todos os oponentes mas aí também dá uma seleção para eles então enfim eles podem acabar não sacrificando a carta que você quer e o menos 8 cada oponente pode descartar uma carta se eles não fizerem eles perdem 3 de vida e repitem esse processo 6 outras vezes é tipo um tormento de Hellfire mais ou menos isso mais uma vez gente depende muito para que tipo de deck você quer você quer ter um deck mais rápido que se precisa ser rodar mais no early game para segurar as mesas a galera que você joga contra talvez valha a pena tirar a professora Onix pensar em até outros Planeswalkers que tem também podem ser adicionados no deck eu particularmente não tiraria o Grist e eu adicionaria a Liliana são 2 Planeswalkers só aí teria mais outros 3 eu jogaria com pelo menos mais um deles talvez a Liliana ou o Ren e aí talvez tentaria adicionar mais um o Tivara ou algum outro e jogaria com pelo menos 4 Planeswalkers nesse deck não jogaria com menos de 4 até porque é mais um tipo quanto mais tipos a gente tiver no nosso cemitério a gente já viu que a gente consegue alimentar bem a base de mana desse deck é uma base de mana muito honesta já vem com a maioria das cartas que a gente quer as cartas que são terrenos terrenos artefato a gente pode talvez trazer se eu não me engano posso estar falando besteira mas eu acho que tem terreno artefato incolor esse deck como é um deck de 2 cores não acho tão triste você ter um terreno incolor pra você ter mais um terreno com 2 tipos artefato e terreno então acho que vale a pena colocar também essa ainda não é minha versão final do deck eu ainda tô montando ele aos poucos como eu falei tem várias cartas que eu acho que dá pra melhorar só que eu sou adepto eu sou muito adepto do melhore seu deck com o que você tem em casa e é por isso que eu sou tão fã de pre-cons porque eles sempre vão ter espaço pra melhorias e quanto mais pre-cons você coleciona mais alternativas você vai ter na sua pool de cartas pra melhorar os que você mais gosta então as vezes eu tenho pré-cons aqui em casa que eu joguei uma duas vezes não gostei muito mas é um pré-cons que veio cheio de cartas pontuais que eu posso melhorar outros pré-cons então esse deck aqui cara eu preciso falar tá novamente o winter é um comandante que me surpreendeu falando nisso vocês viram que eu tirei o comandante secundário vocês viram que não tá aqui eu não acho comandante secundário bom nesse deck acho que se for montar um deck do comandante secundário tem que ser outro deck esse deck aqui é um guia de upgrades pro winter como se melhora o winter tá aqui as cartas que eu coloquei espero que vocês tenham curtido esse vídeo se vocês tem mais sugestões tem alguma cartinha que eu não coloquei aqui óbvio tem várias outras sugestões possíveis deixa nos comentários que vai ser muito bom porque vai me ajudar e ajudar as outras pessoas que compraram o winter também e querem dar um tapinha e obviamente gente isso aqui é uma melhoria pra ele sair de um pré-con inconsistente digamos assim pra um pré-con melhorado mais consistente que poderia aguentar mesas com decks construídos um pouco mais fortes a ideia aqui não é montar um deck de power level 8 ou um CEDH tá não é essa ideia então se você é adepto aí dos pré-cons melhorados o que eu quero num pré-con melhorado tirar as cartas que são ruins tirar as cartas que são duvidosas e colocar cartas que deixam o estilo de jogo mais consistente foquem mais em algum tipo de estratégia e que possam me dar aí algum tipo de resiliência pra lidar com outras estratégias que podem ser perigosas pro meu deck então é isso que eu quero basicamente melhorar o pré-com espero que vocês tenham curtido muito 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 esse vídeo tá e deixem nos comentários qual o próximo pré-com vocês querem que eu traga eu devo trazer o da Minatou que na minha opinião é o segundo deck que mais precisa de upgrade eu testei esse deck já fiz alguns upgrades com o que eu tenho em casa também e eu quero trazer ela pra vocês mas eu quero jogar ela mais uma vez uma ou duas vezes testando outras coisinhas acho que ainda posso melhorar mais ela mas esse winter aqui pra mim ele já tá numa configuração que tá muito boa muito gostosa de se jogar inclusive já ganhei uma mesa com ele tem vídeo aqui no canal com o gameplay desse deck então assistam aí depois que tá muito legal procurem aí nos gameplays de commander com os apoiadores beleza lembrando falando em apoiadores toda quarta de manhã e toda sexta de manhã eu tô fazendo análise de deck dos apoiadores apoia.se a barra de aeroplane alta se você quer jogar mesão de commander com a gente ao vivo depois os vídeos virem aqui pro youtube se você quer que eu analise o seu deck dê um tapinha uma ajuda pra melhorar pra aguentar aí seus amigos aí mau caráter que tão trazendo uns decks chatos você não consegue lidar muito bem ou se você quiser simplesmente fazer parte de um grupo de pessoas aí bem acolhedoras pessoas legais que adoram meds que adoram commander inclusive outros card games também tão sempre marcando mesas aí vispe ao table você quer fazer parte de um grupo pra poder jogar mais meds jogar mais pré-com cara vem fazer parte aí do após que tem muita gente assim no nosso grupo beleza então é isso espero que vocês tenham curtido deixa o likezão deixa o comentáriozão se inscreve no canal e a gente se vê no próximo guia de upgrades aí de DuskMor vou ficando por aqui beijo e até a próxima valeu